Um abraço. Boa noite. Outras notícias sobre a eleição americana a qualquer momento na nossa programação e no Jornal da Globo, que hoje é depois da sessão Globoplay. Boa noite. Boa noite e bom fim de semana. Para encontrar, você não precisa partir. Para conhecer, não precisa sair. Para explorar. Não precisa esperar. Para admirar. Você não precisa procurar. Toda sexta. O que está longe vai estar perto. No Globo Repórter. Doutor, deixa ele entrar, por favor. Não vai entrar ninguém aqui. Por favor, senhor. O senhor tem direito a um advogado. Se o senhor tiver advogado, o senhor pode ligar para ele. Senão a gente vai te providenciar.